A gente conversa com o Patrick, o volante da equipe do 7 de Dourados. Patrick, como é que tá essa expectativa do início do campeonato? Ah, tá bom, né? O nosso time tá trabalhando forte já tem mais de dois meses. Seu primeiro jogo é clássico, aí ninguém é assim... É como esse dia, assim, antidato a... e daí a vitória. Mas a gente tá treinando bem e o objetivo vai ser a vitória. Esses treinos, jogos coletivos, tá valendo a pena então? Não, tá. Já era o nosso quarto amistoso. Assim, o time já tá bem e bem centrosado mesmo. Esse é o time lá, o clássico, esse clássico que o Biratão subiu, né? Vai ser um jogo pegado, né? Já tem uma rivalidade já da cidade e com vocês também crescendo, né? Não, sim, com certeza. O Biratão é um time bom. Aí clássico ninguém é favorito.